Chego agora com notícias de São Roque de Minas. São Roque vai receber um cinema a céu aberto, é isso mesmo pessoal. O evento acontece a partir das 5 horas da tarde de hoje e amanhã. Isso vai acontecer no calçadão lá da Praça da Matriz. 10 produções mineiras serão exibidas. O Cine Família na Praça chegou à sua oitava edição, levando a experiência de cinema a céu aberto gratuito para toda a família. A estrutura contará com uma tela de 40 metros quadrados, projetor a laser de alta resolução com medidas de acessibilidade, cadeiras e um tapete vermelho para recepcionar o público. No local haverá ainda banheiros adaptados e uma praça de alimentação. Nesta edição serão 5 produções exibidas na sexta e outras 5 no sábado. O formato de cinema ao ar livre é cuidadosamente planejado para oferecer uma experiência única. Estejam todos convidados, estaremos prontos para receber a todos aqui a partir das 17 horas. Muito obrigado, venham e tragam toda a sua família. Está aí uma oportunidade muito legal para o pessoal aí de São Roque de Minas e também aqui de toda a região.